Quando eu vejo essas pessoas acharem bonito que tem que vender tudo que é público, que o público não presta nada, ainda bem que a natureza contra a vontade da humanidade criou esse monstro chamado coronavírus, porque esse monstro está permitindo que os cegos comecem a enxergar que apenas o Estado é capaz de dar solução a determinadas crises. Essa crise do coronavírus, somente o Estado é que pode resolver isso. A fala do ex-presidente da República viralizou, do Lula no caso, justamente também por ele ter falado, mas é especialmente viralizada quando ela é colocada em comparação com as falas do Jair Bolsonaro. É o que a gente vive atualmente no cenário político do país, né? E até é complicado de fazer um vídeo só pra falar do porquê que as pessoas colocam essa comparação. Eu já quero começar esse vídeo falando que essa fala do Lula nessa entrevista pra Carta Capital é extremamente infeliz, pra dizer o mínimo, porque não existe a possibilidade de você colocar numa frase ainda bem com qualquer coisa de coronavírus, de covid-19, principalmente, como eu já falei em outros vídeos, nos momentos em que o país vem batendo recorde de morte diário. Mas antes de começar esse vídeo, eu não posso esquecer de pedir pra você baixar a tela, se inscrever se ainda não for inscrito ou inscrita, porque a gente está chegando realmente a quase 50 mil inscritos. Então, muito obrigado. Vou pedir pra você também clicar no botão do gostei, comentar, porque ajuda na divulgação desse vídeo. Eu quero ler o teu comentário sempre com respeito, por favor. Recebi um aviso que caiu na caixa de retidos para análise é porque o algoritmo entendeu que não é adequado. Então, por favor, educação, senão eu não consigo ler o teu comentário, ok? Vou deixar link pro Apoia-se, se você quiser apoiar o canal a partir de um real. Eu também deixo o link pra você se tornar membro, ou então o botãozinho ali embaixo, azul, escrito Seja Membro. Eu já tô criando conteúdo exclusivo pros membros, então obrigado pra todo mundo que tá se tornando membro. Obrigado pra você que vai dar uma olhada ali, se você puder e se você quiser, obviamente, tá bom? Eu também peço pra que você compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Agora sim, Lula! Quase batendo 20 mil mortes no total, a gente vai virar o epicentro dessa pandemia, a gente vai virar o país, e provavelmente nós vamos ser excluídos, nós vamos ser colocados pra margem de todos os outros países. Eu já fiz um vídeo falando disso, inclusive, e agora o próprio Donald Trump está levando em consideração a possibilidade de tentar impedir essa movimentação brasileira nos Estados Unidos, porque todos os países do mundo vão tentar combater a pandemia, controlar a pandemia, pra que não exista um colapso na saúde e um problema econômico maior do que o que eles já têm. E o país, Brasil, no caso, é o único que tá aí vivendo esse momento complicado, esse momento triste, esse momento, pra dizer, quase dramático, e a gente controla isso da maneira mais imbecil possível, que é deixa acontecer naturalmente. A questão aqui de comparar a frase do Lula com as frases do Bolsonaro é questão pra politizar isso daqui. Me causa um pouco de estranheza essa comparação da fala do Lula com a fala do Bolsonaro quando você tem apoiadores do Jair Bolsonaro, quando você tem bolsonaristas fazendo isso. Por quê? Porque eu vejo, na minha opinião, que eu tenho mais credibilidade pra vir aqui e criticar essa fala do Lula do que qualquer um desses que estão viralizando. Não adianta você vir com o véio da Havan colocando esse vídeo nas redes sociais dele. Não adianta vir com um deputada federal ou deputada estadual ou qualquer outro político ou política de bolsonarista que defende o Bolsonaro e que passa pano pra todas as falas do Jair Bolsonaro. Eu vou repetir. A fala do Lula nessa entrevista de dizer que ainda bem que aconteceu isso aqui, essa coisa da natureza, é totalmente infeliz, inapropriada, é uma fala que beira a imbecilidade. Por que ela não beira a imbecilidade? Porque no momento que ela ficar na beira da imbecilidade, ela vai ficar nessas falas de Jair Bolsonaro que, na minha opinião, não existe comparação. Não se compara a fala do Lula com as falas do Bolsonaro. Nenhuma fala de nenhum representante político, de nenhuma figura política. E eu poderia dizer até de nenhum outro brasileiro nesse momento chega perto do que o Jair Bolsonaro fala. A gente vai ter que separar, por exemplo, quem é Lula e quem é Jair Bolsonaro. Lula é uma figura política, sim, ele tem uma representação, ele tem uma munição política, ele tem uma coisa, uma força que o que ele fala muita gente escuta. O tanto que ele conseguiu transferir uma porcentagem de votos gigantesca para o Haddad num momento em que boa parte da população brasileira nem conhecia Haddad poucos meses atrás. Mas não pode se comparar a fala da figura política Lula com a fala de um presidente da república no meio de uma pandemia. A gente precisa diferenciar isso. O poder de fala do Lula é muito grande, mas não é comparado à fala do presidente da república. As críticas que o Lula fizer, as merdas que o Lula falar, qualquer coisa que o Lula falar é relevante, até por isso, na verdade, vira notícia, mas não é a mesma coisa da fala de um presidente da república. O presidente da república fala e a fala dele tem resultados, você tem uma resposta imediata em bolsa de valores, você tem resposta imediata em dólar, você tem resposta imediata no mercado interno. É assim, não se compara. Mais ainda, eu vou além. Você acha que é comparável essa fala do... e eu não tô aqui defendendo essa fala do Lula. Cada vez que eu citar isso, eu vou dizer, porque senão alguém tira do contexto e coloca como se eu estivesse defendendo. Eu vou dizer de novo, não existe possibilidade de se usar essa frase que o Lula falou. É inaceitável, é inadmissível e ele, inclusive, deveria vir a público e pedir desculpa por essa frase construída dessa maneira, porque ele escolheu falar desse jeito. Então, eu imagino que ele olhe dessa maneira. Agora, não se compara nenhuma frase dita, por nenhuma outra pessoa até então que virou notícia, à frase do Bolsonaro. Ninguém disse até então que não é coveiro, ninguém disse até então, e daí? Ninguém fez piadinha com direita toma cloroquina, esquerda toma tubaína ou sei lá o quê. Absolutamente nenhuma figura política fez esse tipo de fala. E eu tô aqui pensando apenas algumas. Pra chegar perto disso que aconteceu do Jair Bolsonaro falar, eu acho que só a música que aqueles apoiadores do Bolsonaro fizeram, baseado na música do Tiririca, Florentina, pra fazer uma campanha pró-cloroquina. Só aquilo pra chegar perto. Não existe comparação, e você vai ver muitos desenhos e tal, do Jair Bolsonaro em cima de um monte de crânio e sangue com a faixa de presidente do país. E do lado, essa frase também do Lula, e o Lula também em cima dessa mesma pilha de crânio com a faixa de presidente. De novo, nós estamos, Bolsonaro já tem o poder, ele tá lá, não tem mais o que ele fazer. A única coisa que ele tem que fazer é sentar na cadeira e governar, coisa que eu já disse, ele não faz e nem vai fazer, nem tem pretensão de fazer porque ele quer usar os quatro anos pra campanha política. Agora, comparação de alguém que vive exaltando aos quatro cantos de que a caneta dele é pesada, que a caneta dele funciona, que ele ainda é o presidente da república, que é ele que faz ou desfaz, ele que manda ou desmanda, não consigo ver em que momento isso vira algo a se comparar. Eu entendo que é algo a se comparar porque bolsonarista vai criticar única e exclusivamente só essa frase dele, vão usar isso que ele falou e vão ignorar todas as frases do Jair Bolsonaro e vão entender que todas as frases do Jair Bolsonaro merecem contexto, merecem interpretação, merecem entender que o Bolsonaro não é muito formal nas coisas que ele diz. Então, tudo que ele fala, você tem que entender que ele estava querendo dizer alguma outra coisa, mas não conseguiu se expressar muito bem. Existe toda essa volta, todo esse embrulho ali num pacotezinho bonito pras pessoas engolirem a seco isso daqui. Agora, a fala do ex-presidente Lula, obviamente, vai ser criticada, vai ser pinçada daquele todo contexto que em outro caso eles levam em consideração e vão ser tratado como algo inaceitável e aí sim vão categorizar Lula exatamente daquilo que Bolsonaro está sendo categorizado. Eu queria só deixar aqui mais uma ressalva que, assim, aquilo que o Lula falou é uma coisa que, inclusive, eu falei aqui nos meus vídeos, mas eu não usei a palavra ainda bem. É inegável que o momento da pandemia colocou todas as pessoas num mesmo ponto de discussão. Ou seja, se antes se discutia se desigualdade social fazia ou resultava em alguma coisa, hoje todos estão falando da mesma coisa. Inclusive o Jair Bolsonaro. Se você vê um discurso do Boulos e o discurso de alguém que defende o presidente da república, todos eles vão expressar uma preocupação de um momento em que parte da população está desamparada, não tem dinheiro, não tem trabalho e precisa buscar comida e vai entrar na hora do desespero e começa a convulsionar um negócio de eu preciso fazer alguma coisa porque você não vai ver um filho, parente, tio, sei lá, eu com quem você mora passando fome e não vai fazer nada, né? Então, agora se tem preocupação, por exemplo, de geladeira vazia ou geladeira cheia para determinada parte da população de todo mundo. Isso é uma coisa que, querendo ou não, o vírus fez. Mais uma coisa que o vírus fez. Todo mundo, agora, começa a discutir privilégios. Inclusive, gente do governo Bolsonaro. Pessoas que defendem Jair Bolsonaro falam que nós somos privilegiados porque nós podemos fazer home office, nós podemos trabalhar de tal maneira, nós podemos ficar em casa, nós podemos fazer quarentena e continuar comendo não sei o quê. Agora, e parte da população que não tem essa escolha, que tem que sair de casa? Tudo isso, agora, está como se... Assim, não existe discussão mais sobre isso. Pessoas têm privilégios, outras pessoas não têm e várias outras coisas que você pode pegar aí e observar que todos estão discutindo a mesma coisa. Agora, não existe cabimento de usar a palavra ainda bem. Principalmente se você for um representante político, uma figura política com uma importância tão grande quanto a do Lula. Se você está aí conversando com alguém no particular, você e mais uma pessoa, e você entende que tem que usar essa palavra, vou dizer que não é o adequado, mas você não está falando para milhares de pessoas, milhões de pessoas, e a tua fala não necessariamente vai ter uma repercussão gigantesca, como a do Lula, ou a do Bolsonaro, ou qualquer outra figura política. Jair Bolsonaro com qualquer outra pessoa. Não se compara, fala do presidente da república com qualquer outra figura política. E mais, não se compara a frase no sentido mesmo, só da frase isolada ou no contexto. As frases do Jair Bolsonaro nem contexto salva. Não que, de novo, a frase do Lula, o contexto salve. É infeliz, é beira imbecilidade, é uma frase que não deveria ser dita, e eu acho que ele deveria sim vir a público e pedir desculpa pelo que ele falou. É simples assim. Não existe discussão, mas também não existe comparação destas figuras. O cara que está lá, presidente da república, tem um plano autoritário. O cara que está lá, presidente da república, é ele que tem o poder todo na mão. É ele que está, no momento, com o Estado nele. Porque é isso que ele fez, ele absorveu o Estado como se Constituição fosse ele, como se o Estado fosse ele. Polícia Federal é ele. Absolutamente tudo virou parte do Jair Bolsonaro. E o que a gente tem que fazer agora é tentar tirar cada vez mais essas partes que não são do Jair Bolsonaro. Que ele se adonou. Assim como parte da população se adonou da bandeira do Brasil e ressignificou ela. Transformou isso numa outra coisa. Mas eu não sei, eu quero saber a tua opinião sobre essa fala do Lula. Deixa aqui nos comentários. Fica, desde que seja com respeito, por favor. Se você soubesse a quantidade de comentários que tem lá, não tem como. Então, por favor, educação, porque eu quero ler o comentário de vocês, ok? Também vou dizer pra você se inscrever se não for inscrito ou inscrito de novo, ativar o sininho, compartilhar nas tuas redes sociais. Minhas redes sociais, inclusive, continuam passando aqui na tela e na descrição do vídeo. Tem link pro Apoia-se tem link pra você se tornar membro. Dá uma olhada ali, eu tenho certeza que você vai adorar. Eu já tô criando conteúdo exclusivo pros membros. Dois vídeos aqui na tela pra você e até o próximo vídeo. Tchau.